Na noite de ontem, 27 de julho, Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, celebrou Santa Missa de Envio dos Jovens Peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude. Vocês estarão indo por causa da fé. Estão indo para uma Jornada Mundial da Juventude, este grande evento católico que reúne, esperemos lá milhares, milhares, quem sabe milhões de jovens, para expressar a sua fé, para celebrar a sua fé. Mário Filho vai pela primeira vez para a JMJ. Ele nos conta sobre sua expectativa. A princípio, o convite do pessoal aqui da paróquia, que começou ainda ano passado, vamos nos organizarmos para irmos. Aí começamos a nos mobilizar, a fazer ações para viabilizar a nossa ida. E isso foi me motivando cada vez mais. Agora acho que estamos assim, a ficha está começando a cair agora, né? Eu espero que vai ser maravilhoso, mas eu creio que vai ser muito além da minha expectativa. Estou indo de coração aberto para o que vier, que eu tenho certeza que será tudo maravilhoso. Padre Werling Reis, diretor editorial da Rádio Maria Brasil, já participou algumas vezes da Jornada Mundial da Juventude. Ele nos fala da importância desse evento para a igreja no mundo todo. A Jornada Mundial da Juventude é algo muito importante para a vida da igreja e para motivar a juventude, esse encontro com Deus e o encontro com o sucessor de Pedro, o Papa, né? O Papa Francisco. É um momento de muita emoção ao encontrar com o Papa Francisco. Porque, com certeza, a juventude precisa, de fato, olhar para o futuro e perceber que ele constrói com a igreja essa realidade social e também da espiritualidade e da vivência do homem, né? O seminarista, Jonathan Santos, participa do movimento neocatecomenal. E pela primeira vez ele vai participar da Jornada, que é um evento marcante para a sua família. Para mim, eu sempre vi isso com uma grande expectativa, porque meus pais, eles se conheceram numa Jornada Mundial da Juventude, a que teve no Rio de Janeiro, com João Paulo II, e eles falam que a nossa família nasceu ali. E meu pai, sendo um pouco mais de idade avançada, aos seus 40 anos, conheceu a minha mãe, que era bem mais jovem. E, dessa diferença de idades, o senhor abriu caminhos, rompeu essa barreira e eu nasci. Então, eu sempre vi a jornada tanto como uma palavra de Deus muito forte, ou para o matrimônio, ou para a vocação sacerdotal. E eu, sendo seminarista, vejo que hoje, nesta jornada, o senhor me convida a entrar no acontecimento. Durante a Santa Missa, Dom João abençoou os bótons para os jovens levarem na viagem para fazer a troca de objetos entre os peregrinos de todo o mundo. O arcebispo também deu a benção de envio para os que vão. Ao final de sua homilia, o nosso arcebispo deu três indicações aos jovens peregrinos, Roma Jornada. A experiência da Jornada Mundial da Juventude é uma experiência de encontro. Sem dúvida, o encontro mais motivador e sustento de todos os outros é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem o encontra tem a sua vida modificada. E eu disse há pouco que vocês estão indo por causa da fé, por causa desse encontro com o Senhor. A jornada vai possibilitar muitos encontros entre aqueles que, por causa do encontro com o nosso Senhor, se dispuseram a sair peregrinando para chegar todos em Lisboa e passar estes dias juntos com Pedro, com o sucessor de Pedro, com Francisco, com o nosso Papa. Então, para que este encontro seja vivido, é preciso o coração sensível para aproveitar da graça de Deus. Segundo, eu queria indicar que vocês vivam este tempo como uma forte experiência de unidade dos cristãos, de unidade da fé católica, de uma unidade plural. A começar porque vão encontrar jovens do mundo inteiro, vindos de países, nações, línguas diferentes, experiências eclesiais diferentes. Há uma bela e belíssima, diria, pluralidade da experiência da fé cristã. Valorizem tudo isto. Aí está uma beleza que não há enciclopédia ou Google capaz de reunir, porque isto tem a ver com o mistério de Deus, que distribui a sua graça de modo multiforme. Aproveitem disso, vivam esta experiência e sintam que em torno da pessoa de Jesus Cristo, em torno da nossa fé trinitária, do mesmo batismo, da mesma fé, da mesma esperança, podemos, nesta pluralidade, encontrarmos-nos na experiência de que somos todos irmãos. Isto é muito bonito, muito importante. E quem faz esta experiência, certamente, traz consigo uma marca que ninguém mais poderá tirar. Esta marca de reconhecer a fé cristã, na compreensão de que o Evangelho é uma palavra para diversas línguas, para diversas culturas, mas é sempre o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, vocês estão indo, voltarão, e o retorno traz sempre aquela expectativa de voltar revigorado. Por isso, aproveitem bem do encontro e da unidade, para serem fortalecidos nesta vitalidade que vem deste encontro.